Mais uma trágica morte é registrada na PR-323. Desta vez, no quilômetro 316, no sentido aperobal, uma pessoa morreu na hora ao ser atropelada por um veículo. Trata-se de um homem que, na hora do acidente, não foi possível fazer a identificação. Mais adiante do corpo, um Uno estava batido, localizado para fora do acostamento. Duas pessoas estavam para fora do carro. O motorista, Juliano Pinaf Teodoro, de 25 anos, e o passageiro, Laerte José de Lima, de 28 anos. Após colidirem com o carro, os dois saíram do veículo. Bastante machucados, porém conscientes, foram socorridos pelo SEAT por volta das 4h30 da manhã de domingo. Encontramos a situação de duas vítimas fora do interior do veículo Uno, ao qual fizemos a abordagem inicial e constatamos que uma delas apresentava ferimento corte contuso em crânio e escoriação em face, bem como ferimento corte contuso na região facial. Esta consciente, orientada, foram feitas em um curativo, um tamponamento hemorrágico, imobilização em tábua e transporte ao hospital. O passageiro do veículo Uno apresentava ferimentos na região pélvica, um traumatismo nessa região, ferimentos corte contuso na região de crânio também. Fora feita, então, a imobilização e transporte ao hospital. E a terceira vítima, em óbito evidente, não foi identificada pelo corpo de bombeiros, ficou a cargo aí da perícia e do IML fazer essa identificação. Nada poderia ser feito ali no local. Fizemos, então, o transporte dessas duas vítimas aí ao hospital Nossa Senhora Aparecida. Os dois relataram que, por volta das quatro horas da manhã, saíram de Moarama com destino a Guaíra. O motorista do Uno contou, no momento em que era socorrido pelo SEAT, que teria tentado desviar de algo que parecia ser um cavalo deitado na pista. Outras testemunhas estiveram no local do acidente e informaram ter passado momentos antes na rodovia e terem desviado de algo que aparentava ser o corpo de uma pessoa. Outras testemunhas.